O Povo Pediu O Povo Pediu Alô meu povo de Alagoas É com ele que eu vou É o nosso governador É Colo Junto com Bolsonaro Para o bem de Alagoas O Povo Pediu Colo Aceitou Tá Combinado Colo vem aí Junto com Bolsonaro Para governar o nosso estado O Povo Pediu Colo Aceitou Tá Combinado Colo vem aí Junto com Bolsonaro Para governar o nosso estado Com a mão no coração Vamos lá receber Colo é nosso irmão E Alagoas Amo a você Para o bem de Alagoas Com a força do povo Com Deus e Bolsonaro Alagoas É Colo de novo É Colo nosso governador É Colo nosso governador É Colo nosso governador E é Colo nosso governador É Colo nosso governador E é Colo nosso governador E é com ele que eu tô Alô meu povo de Alagoas É com ele que eu vou É o nosso governador É Colo É Colo É Colo nosso governador A CIDADE NO BRASIL